Fala galera, suave na nave, tudo acerto, deserto, vídeozinho de hoje, Hot Wave Cyber 13 Pro, o novo rei do custo-benefício. Proteção IPv8, proteção IPv9, proteção militar, Android 13, 20GB de RAM, 256GB de armazenamento e entrada para cartão SD até 2TB, isso mesmo. Sabe quanto que está esse aparelho? Menos de 600 reais, isso mesmo, menos de 600 reais. Se você gostou de cara, vou deixar um link na descrição com esse descontaço, então corre, corre, aproveita porque logo vai mudar esse preço, beleza? Esse celular por menos de 600 reais, você não vai encontrar nada parecido com essas configurações. Esse vídeo eu vou mostrar o que vem na caixa, testo ele por 3 semanas, coloco personalização, mostro qualidade de som, coloco o KWP aqui, mostro como que lhe roda o KWP, mostro jogos, depois eu venho com fotos e vídeos, depois eu venho com a minha sincera opinião. Mas já vou te adiantar, se você precisa de um celular para trabalho, que aguenta pancada, prova d'água, boa bateria, resistência e tudo mais, atualizado, com boa memória, boa entrada, ainda com cartão SD, entrada para cartão SD, não pense duas vezes, que você não vai encontrar nada parecido com esse aparelho e atualizado, beleza? Então bora para o vídeo? Lembrando, link na descrição e perto do play! Tchau, tchau! Bom galera, para começar esse vídeo aqui, HotWave Cyber 13 Pro, a embalagem já foi aberta, ela foi aberta na alfândega, vem aqui um plastiquinho, agora eles estão abrindo, não sei porquê, meu tablet também veio com saco bolha, veio cortado e aberto também, como diz aqui, então infelizmente os caras estão abrindo para ver se é o que está batendo lá no que veio na declaração, acho que é isso, enfim, está aberto, aqui vem algumas informações, HotWave Cyber 13 Pro, 12 GB de RAM mais 256 de armazenamento, entrada para cartão SD até 2 TB, é 12 GB de RAM mais 8 daquela plaza, então fica 20 GB de RAM. Aqui o CPU dele é Unisoc T619, Android 13, NFC, câmera frontal de 16 MP, traseira de 64, bateria de 10.800 mAh, o cara é muito da hora, tela de 6.58 e ele tem um carregador de 20 watts. Então vamos abrir a caixa aqui, a caixa também é bem legal, tem uma textura, ela lembra bastante a caixa do Zenfone, Zenfone 3, é bem bacana, ó, a caixinha, mais nada, opa, película, deixa eu ver aqui, se é realmente, é uma película, ó, bacana. Aqui o aparelho, vou deixar de lado, depois ainda falamos sobre ele, aqui, deixa eu tirar da manha para não rasgar, bercinho, aqui vem o cabinho, né, você pode carregar outro aparelho com ele, pela bateria grande que ele tem, aqui o cabo para fazer o carregamento, tipo C dos dois lados, ó, ó, tá, tipo C, cabinho branco, grande, aqui vem o carregador, tipo C, 20 watts, ó, bacana, legal, tipo C, vem aqui o esqueminha para você instalar a película, né, aquela franelinha, né, de álcool e tal, aqui a chavinha, que ele é dual SIM, ou você coloca um chip e o cartão de SD. E aqui, o manual, certo? Aqui não temos mais nada, vamos deixar limpinho aqui do lado, e agora vamos ao aparelho em si. Deixa eu tirar aqui, o e-mail. Trazerona bonita, emborrachada, bem bacana. Aqui embaixo, opa, tá perto aqui. Aqui, entrada tipo C, e aqui, saída do som. Fechar. Aqui, botão power, volume, aqui não é volume, deixa eu ver o que é aqui. Aqui é o slot, ó. Ah, então aqui é botão dedicado, slot. Botão power, volume mais e menos, e aqui impressão digital. Bacana. E aqui, cancelamento de ruído. E aqui parece que tem infravermelho, depois eu vou ver com calma. E aqui a tela de 6.58, e aqui tem, ó. Tá aqui, tá marcado aqui do lado, ó. Entrada de cartão, botão dedicado, volume mais e menos, power. Impressão digital, tipo C. Câmera. Vamos tirar aqui com calma, aqui vem duas películas. Já tirei uma. Ó, tira com calma, tá vendo, ó. Ó. Pronto. Voilá. E aqui está. Vamos lá, câmera traseira, ó. Câmera grande. Câmera principal de 64 megapixels, tá? Aqui, esses dois lanterninhos, digamos assim, tem 120 lumes, né? Então, ilumina alto pra caramba, eu vou testar. Aqui o logo da Hot Wave. Alumínio. A pegada não é pesadão, que nem o Atriz. Também não é muito grosso. Não é muito pesado. Acho que desses robustos, que tem proteção IP68 e IP69, é o mais leve. Vou ligar ele aqui. A câmera frontal 16 megapixels e a traseira 64. Pegada bacana. Proteção IP68, IP69, proteção militar. Cyber 13 Pro. Aqui o logo da Hot Wave. Vou colocar as configurações e já volto. Bom, galera. Voltando aqui com a outra parte do vídeo. O sistema da Anyhertz é bem bacana. Eu já conheço bastante sobre, tá? Aqui nas configurações, ó. Sistema da hora. Android 13. Está bem otimizado. Vou testar, lógico, né? Personalização, aplicativos, como que se sai com launch, SQLWP e tudo mais. Porém, minha impressão está legal. Aqui também as ferramentas, né? Desses aplicativos e tal. Aqui, câmera. Ó. Tô com a mão na lente, inclusive. Bacana. Ele faz um barulho quando muda de câmera. Legal, ó. Deixa eu ver o que você faz aqui, ó. Ó, até aqui. Bacana. Achei legal. E aqui tem a lanterna ultra forte. Ó. Olha isso. É bizarro isso aqui, ó. Não é a coisa, tá? Aqui é uma lanterna. A lanterna é outra. A câmera é essa. Que é meio amarelinha até. E essa daqui é a lanternona, ó. Pra você ter uma ideia. Aqui tá super iluminado. E olha como fica forte. Bem bacana. Então agora eu vou aos testes, tá? Fazer a primeira impressão. Tem aqui botão dedicado. Vamos ver o que faz, ó. Tô com a mão suada. É emborrachado. Muito legal. Não é pesadão, cara. Eu gostei. O Uniretz manda bem no sistema. E tá um preço atrativo, tá? Agora eu vou aos testes. Depois eu volto com a outra parte do vídeo. Tchau. 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 Bom, galera. Voltando aqui com a outra parte do vídeo. Depois de testar bastante esse aparelho. Usar ele como principal quase três semanas aqui de uso. Venho compartilhar com vocês minha experiência, personalização, usabilidade. Vamos falar um pouquinho mais desse aparelho que está a menos de 600 reais. O link vai estar na descrição do vídeo. E falar como que tá essa belezura aqui. Primeiro, 12 GB de RAM, mais 8 GB de RAM Plus. 20 GB de RAM. 250 GB de armazenamento, mais entrada pra cartão SD. Tem essa lanterna aqui pra você mergulhar, pra você ter uma melhor nitidez nas filmagens. Muito bacana. Um módulo aqui, ó. Bem interessante. Todo emborrachado. Logo da Hot Wave. Um aparelho bem selado. Sensor de pressão digital. Botão pálvula mais e menos. Botão dedicado com três funções aqui no slot. Muito da hora. Acabamento bem top mesmo. Uma telona bem grande e uma boa luminosidade, tá? Agora eu vou falar um pouquinho aqui de personalização e usabilidade. Vários aplicativos rodando Waze, NFC. Cara, tá perfeito. Então se você trabalha na rua, usa algum aplicativo pra trabalho, esse aparelho vai funcionar perfeitamente, certo? E ainda você vai ter 256 de armazenamento, que ajuda bastante. Fora, um cartãozinho SD que você pode colocar aqui pra aumentar a intensidade. Vou mostrar um pouco aqui também, ó. Android 13. Ó. Bem bonitão, funcionando perfeitamente. Cara da WP. Ó. Daqui a pouco eu mostro a minha potência do áudio. Quero te mostrar primeiro a fluidez do aplicativo rodando no aparelho. Ó. Evento. Clima. Olha a transição de tela. Bacana, né? Ó. Tudo perfeito. Agora eu vou mostrar pra vocês a qualidade do áudio. Ó. Ó. Bacana, né? Tudo rodando lisinho, lisinho, lisinho. Tá demais, cara. Aqui também, ó. Configurações. Tem uma interface bem bonitinha, bem fácil de usar, de boas. Sobre o dispositivo, tem todas as informações. Cyber 13 Pro, Android 13, atualização de sistema, RAM, bateria, tudo de boas. Então, se você precisa aqui, ó. Puxou pro lado, segurou um pouquinho. Abre a tela Edge. Você pode colocar os aplicativos que você usa mais, ó. Colocar a lanterna aqui, ó. Pra você ver como que é forte. Se liga aqui, ó. Então, já no próprio site mostra que o cara vai mergulhar, não sei o que. Liga isso aqui pra gravar, pra ter uma melhor visibilidade. Então, é bem interessante. Eu moro no sítio uso de noites aqui, testei. Me ajuda muito, 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 muito. Então, tá lá o aplicativo, eu preciso de alguma coisa, lanterna, não sei o que. Essa lanterna vai te ajudar bastante. Usabilidade nos três botões. Eu acho perfeito isso. Eu configurei do meia forma, você pode colocar da forma que você preferir. Um toque, configurações. Dois toques, print. Segura apertado, liga a lanterninha da câmera, aquela lá, mais fraquinha. Segura apertado, desliga. Ó, dois toques, print. Muito bacana, né? Rapidinho, funciona perfeitamente. Tá rodando lisinho, intensidade, o brilho de tela também é bem alto. Então, se você usa no dia a dia, no trabalho na rua, você vai conseguir ver as informações, ler as mensagens, tudo de boa. Um acabamento bem top. Gostei bastante. Agora eu vou colocar jogos. Não é meu forte de jogos, mas eu vou colocar aqui pra você ter uma ideia como ele roda jogo de boas. Roda lisinho, então você vai conseguir rodar um jogo aí tranquilo, não os jogos pesados, mas jogos medianos você vai conseguir de boas. Lembrando que ele é um aparelho de menos de 600 reais, tá? Então você não pode exigir tanto assim em jogos um aparelho de 600 conto, certo? E depois eu venho com fotos e vídeos, depois eu venho com a minha sincera opinião pra que serve, pra que tipo de usuário esse aparelho aqui. Eu já te adianto, se você precisa de um aparelho bom, com proteção IP68, IP69, proteção militar, com boa memória e atualizado, você não vai encontrar nada melhor do que isso aqui nesse preço. Beleza? Agora vamos aos jogos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois eu venho com a minha sincera opinião. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou falar um pouco de bateria, câmera e fluidez. Câmera, com boa luminosidade, fotos ok, bacana. Achei o foco um pouquinho lerdo, mas está de boas pelo valor do aparelho, certo? Você viu a qualidade aí, dá para você tirar uma base como que saem as fotos com boa luminosidade. Fluidez, você vai rodar qualquer jogo mediano aqui, tranquilo. Você vai rodar qualquer jogo mediano aqui, tranquilo. O jogo é pesado, nem tanto, porque não é para isso, não é o foco do aparelho. Mas jogo mediano você vai conseguir rodar de boas. Fiz aí 9 horas de tela, fiz aí 9 horas de tela, uso contínuo, live aeroporto, Spotify, YouTube, qualidade do som alta, bacana, luminosidade de tela, bacana. Então, bateria, fluidez e um Android atualizado, você vai ter um aparelho aí bom por longo tempo. Lembrando que ele tem proteção PM8, PM9 e proteção militar. Dificilmente você vai encontrar outro aparelho por esse preço com essas configurações. Então, se você precisa de um aparelho bom para trabalho, que aguenta pancada, tem uma luminosidade de tela, boa memória, 20 GB de RAM, não pense duas vezes. Qualquer dúvida, pode me perguntar nos comentários. Até o próximo videozinho, aperto o play e fui. Se cuidem.